E as águas do Pai Oxalá, venham purificar com Ijexá Que leva a magia do som a emocionar na canção popular São Lucas, isso é comunidade, a Lupo, vamos oferecer Canta, canta São Lucas, segura Que som é esse que recorra o namor, pega o chequereta do ar-cocô Minha São Lucas vai te levar no toque do Ijexá E som é esse que recorra o namor, pega o chequereta do ar-cocô Minha São Lucas vai te levar no toque do Ijexá Saravá, saravá, salve o povo de Urubá A dádiva que vem com o Ololu, reflete no espelho de Oxum A pele preta conduziu meu destino, pelo compasso de ritmo divino Vem ver o meu alcoxé, a luta do candomblé O movimento vem mostrar o seu valor Cai na xinga, iaia, o cortejo chegou Cai na xinga, iaia, o cortejo chegou Que leva a magia do som A emocionar na canção popular Movimento último de tal Patrimônio nacional E fala, meu carnaval E são esses que recorram o tambor Pega o chequeiro, traz o barco cor Minha São Lucas vai te levar No toque do Rio E são esses que recorram o tambor Pega o chequeiro, traz o barco cor Minha São Lucas vai te levar No toque do Rio Gente, a sarabá, sarabá Ora, iê, iê, ô, sarabá Salve o novo e o mar A da língua que vem do ovo Reflete! Reflete no espelho que hoje A pele preta conduziu meu destino Pelo compasso de um tipo divino Vou pra dominar e instar Saudar meus orixais Para receber o seu axé Força, força, ancestral e fé Acolhê, acolhê É da Bahia, o barco cor Alegria, alegria! Acolhê, acolhê É da Bahia, o barco cor Vem ver o meu aposté A luta do candomblé O povo preto vem mostrar o seu valor Sabe, dê! Cainatica, ia, ia, ia O prodeco chegou Cainatica, ia, ia Vamos balanço! Que as águas do bairro xalabrem O cunificar com o injeção E levam a magia do som A emocionar na canção popular Movimento de patrimônio Patrimônio nacional Que as águas do bairro xalabrem Todo mundo! E são esses que recorram o do amor É você querer, traz o amor de ouro Minha ação nunca vai te levar No toque de uri, deixa E são esses que recorram o do amor É você querer, traz o amor de ouro Minha ação nunca vai te levar No toque de uri, deixa Minha ação nunca vai te levar No toque de uri, deixa Sarabá, sarabá Moraiêêô, sarabá Salve o povo e ouro bar São Lucas! Isso é comunidade, hein! Bimim! Para você que quer saber notícia do Carnaval do Rio de Janeiro de São Paulo Acesse a página do SRZD Carnaval Inscreva-se no canal do Bruno Rezende Sambos Deixe seu like e seu comentário Tamo junto, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!